Alô você que é xial maníaco irritante, quer dizer, super gente boa! Chegou aquela hora gostosa do dia, então esquenta sua mamadeira de maçã, arrebenta esse like, se inscreve se não é inscrito e vem com a gente nos memes honestos da Xiaomi parte 2! Pra começar nós temos um novo produto, que é a camisola da Xiaomi chamada Mi Proteste! Essa com certeza vai te deixar 100% protegidinho, não que você precise usar uma dessa! Porque xiaominion quando pega um xiaomi novinho, passa tanto tempo no celular que não vai ter tempo pra fazer essas outras coisas feias aí! Ou seja, 100% de proteção! Dessa forma você pode dormir tranquilo, porque a única mamadeira que você vai ter que esquentar na vida é a do fã de maçãzinha! Mas caso um xiaominion venha a ter um bebezito nesse mundo, ele já vai nascer falando que o xiaomi de 1k bota o ai fofo pra mamar! Porque se você não consegue converter ninguém a virar xiaominion, você faz o seu próprio! E assim a palavra continua sendo disseminada! Só não vai dar seu xiaomi na mão dessas crianças, porque daí pode cair no chão adoidado! Mas se cair no chão e não quebrar a tela, você vai respirar aliviado, porque o seu é um xiaomi miss! Se bem que quem montou esse meme montou errado, né? Porque tem um Tony Stark aí, Tony Stark é rico, Tony Stark compra ai fofo! E ai fofo quebra a tela! Dois cartões amarelos de uma vez só em um só meme! Esse cara tá expulso, para de fazer meme de xiaomi! Já esse outro meme mostra que sempre tem aquele xiaomi, quer dizer, amigo do seu grupo que vai tentar converter as pessoas pra xiaominion, né? Se você não tem ninguém assim no grupinho do zap, toma cuidado porque essa pessoa pode ser você! A gente sabe que é você, não precisa nem adivinhar! Logo depois nós temos a lição de que se você quer converter alguém pra xiaominion, converte direito! Porque senão esses caras vão na Tec 2 informática comprar o seu xiaomi novinho e eles perguntam Ei, quanto tá aquele celular que você me disse hoje? Tec 2 vai responder, qual deles? E ele vai falar, é o porcofone! Quer dizer, pode ser que o cara esteja certo e a xiaomi possa estar produzindo um telefone que também vira bacon! Porque de tanta coisa que essa empresa tá lançando aí, eu não duvido! O xiaominion precisa ser parado! Logo depois nós vemos os xiaominions nas redes sociais e pra cada rede social, a foto do perfil do cara é um celular xiaomi diferente! E o impressionante é que no Tinder, parece que o xiaomi dele está com capinha, ou seja, pode chegar com tudo que a gente vai pro rolê com proteção! É, quem pegou, pegou! Quem não pegou, desinstala o Tinder! Vamos pra próxima! Essa aqui é pra aquele xiaomaniaco que compra um grande xiaomi mi sei lá o que, com 4 milhões de giga de RAM e fica jogando Paul! Cara, tu comprou um xiaomi mi plus ultra 4K ultra HD featuring Dante from Devil May Cry! Você tem que é baixar Red Dead Redemption nesse bagulho! Bota esse celular pra funcionar direito, rapaz! Nem que seja tacando na cara de um fã de maçãzinha! Agora pra próxima, aproveitando que a Globo resolveu fazer um BBB com youtubers, ela já perdeu, já tá fazendo errado! Porque nós temos aqui uma ideia genial pro reality show! É muito simples, vai fazer muito sucesso! São 10 pessoas fãs de xiaomi colocadas em uma sala fechada! E aí tem que entrar uma pessoa na sala e começar a elogiar a performance de um iPhone! Quem conseguir ficar por mais tempo sem falar, meu xiaomi triplo redmi power plus é melhor! Vai vencer esse reality show! É battle royale de xiaominion, rapaz! Quero ver quem se segura e vai ser difícil porque eu acredito que até a esse ponto do vídeo já deve ter alguém que comentou isso aqui nos comentários! Não, não adianta disfarçar agora comentando que você não ia comentar isso porque eu sei que você tava pensando em comentar isso! Por que não dá outra, cara? Você sabia que xiaominion tem superpoder? É, pois é! Ele tem o timpa no aguçado detector de fãs de maçã e de pessoas que precisam trocar de celular! Eles conseguem ouvir de qualquer lugar do mundo! Toda vez que alguém fala que vai trocar de celular, ele sabe de onde é que tá vindo, ele já sai correndo pra atender o alerta, quebrando parede e buzinando no ouvido do cara os benefícios de um xiaomi! Aí você vai na dele, você vai comprar seu xiaomi no site xingilingue e no site xingilingue o seu xiaomi vai vir com brinde! E olha só que legal essa promoção que tá rolando agora! Você compra um xiaomi e vem junto com o coronavírus! A hora que você abrir, você vai perceber que não foi uma boidena! Tô só dizendo que na Tech 2 Informática, os xiaomi vem esterilizado, hein? É verdade esse bilhete! E aliás, se você comprar no Ali ou em qualquer xingilingue, além da demora de entrega, os correios vão ficar com inveja do seu Mi novo e vão cobrar uma taxa absurda pra você poder tirar das mãos deles o negócio! É, os correios cobram uma taxa absurda no seu Xiaomi novo, que é justamente pra você não pagar pra eles pegarem pra eles! Segredo revelado, os funcionários do correio também são xiaominions e tão tentando se aproveitar aí! Logo depois, uma comparação incrível das fotos que você pode tirar! Olha só a foto da lua que você tira do iPhone, coisa maravilhosa! Olha só a foto da lua do P30 Pro, fica super limpa! Mas se você tem um Xiaomi, aparentemente você ganha um super poder que te faz ir até a lua pra tirar foto da sua própria pegada! Pode acreditar no que eu tô dizendo, acontece mesmo! Os xiaominions pira, fica babando e olha só o que acontece quando você olha os lançamentos da Xiaomi sem dinheiro pra comprar! É uma babação de felicidade só! Mas você continua aí babando só porque você tá olhando pra loja errada! Para de babar e corre pra Tech 2 Informática que ela resolve isso pra você! É, lá na tech2.com.br você consegue pegar o seu Xiaomi com preço justo e as melhores condições! Tem link na descrição pra você sair de Xiaomi novinho e esfregar na cara do seu amigo da maçã! Você não tá acreditando em mim ainda, né? Tudo bem, tem até o WhatsApp da Tech 2 na descrição pra você falar diretamente com eles e ver que tudo é possível! Você tá babando feito cão, então não deixa pra depois! Não é só o Tech não, é Tech Tech, é Tech 2! Lisboa! Lisboa!